Hoje eu vou te ensinar uma magia cigana pra que você tenha clientes, pra que você tenha sorte na sua vida, nos teus caminhos. E ela é muito simples, você vai precisar de uma vela branca, uma ferradura, pode ser uma ferradura tamanho normal, grande, pode ser uma ferradura menorzinha, tá bom? E um copo com água. Você vai... e um pratinho pra você fazer a sua firmeza. Você vai colocar a ferradura, a ferradura pode ser nova ou usada, no prato. Se ela é pra cima ou pra baixo, fica a sua opção, tá? Pra essa magia aqui, não tem problema, ela tá pra cima ou pra baixo. E a vela, nós vamos acender a Santa Sara e ao povo cigano, pedindo sorte, pedindo proteção, pedindo entrada de clientes no seu negócio, a sorte geral. Salve Santa Sara, salve o povo cigano. Eu peço que essa ferradura seja firmada como proteção, como sorte nos meus caminhos. Abra os caminhos, Santa Sara e povo cigano. Dê a sorte em cada situação. Faça com que os clientes entrem, me procurem, que eu tenha retorno financeiro. Opa, salve Santa Sara, salve a sorte cigana, salve a bênção de todos vocês em minha vida. Opa, tchau. E quando essa vela terminar de queimar, você vai, a borra da vela jogar no lixo comum, a água despachar ou na rua, ou numa planta, ou numa árvore, enfim, você vai despachá-la. E a ferradura você pode colocar na entrada da sua casa ou do seu negócio, para que não falte nunca clientes e que você esteja sob a proteção do povo cigano.